Música No vídeo de hoje vamos fazer uma deliciosa e incrível sobremesa de morangos Morangos estão na época, morangos são deliciosos, estão baratos Então vamos fazer uma deliciosa e incrível sobremesa de morangos E é claro, se você não for por aqui, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal E ativar o sino das notificações Curtiu a ideia? Então vem comigo! Música Então eu vou iniciar a minha receita aqui no liquidificador triturando um pacote de biscoito maizena Ok? Se você tiver um triturador, então fica mais fácil ainda Vamos triturar tudo muito bem Música Tudo bem trituradinho, vou adicionar aqui em um recipiente a parte E vou adicionar 3 colheres de sopa de manteiga derretida Música E olha só, já ficou tudo bem úmido, bem misturadinho Vamos pegar aqui a nossa forma Essa forma tem 10 cm de altura por 14 cm de largura E não precisa untar, vamos adicionar toda essa mistura aqui no fundo E apertando levemente e espalhando Música Então a base da nossa sobremesa já está pronta Vamos fazer agora a massa da nossa sobremesa Com o fogo desligado em uma panela no fogão Eu vou adicionar uma caixinha de creme de leite E vou misturar muito bem com 3 colheres de sopa de amido de milho Música Feito isso, eu vou colocar aqui uma xícara de açúcar Eu tiro açúcar de sua preferência E também 250 ml de leite Então agora sim, vamos ligar o nosso fogo em fogo médio E ficar mexendo tudo sem parar até engrossar Música Olha só, já se passou aqui uns 7 minutinhos Já engrossou tudo muito bem Vamos desligar o nosso fogo Então eu vou adicionar aqui 100 gramas de chocolate branco Com o fogo desligado, o próprio calor da nossa sobremesa Vai fazer com que o chocolate se derreta E ele fique todo bem uniforme Por último, vou colocar uma colher de sopa de essência de baunilha A essência de baunilha é totalmente opcional Se você não quiser, não precisa colocar Música E olha só, a nossa massa já está pronta Vamos reservar Então aqui eu tenho duas caixinhas de morango Eu lavei o morango, tirei aquela partezinha de trás dele Então nós vamos usar assim os morangos inteiros Ok? Primeiro nós vamos pegar a nossa forma Não precisa untar E eu vou adicionar apenas aqui no fundo Então vamos adicionar a nossa massa ainda quente mesmo Tentar arrumar o morango de uma maneira com que ele preencha todo o fundo da nossa camada E é claro, dá umas batidinhas para que a massa penetre entre os morangos E vamos levar na nossa geladeira por no mínimo duas horas Ou até ficar consistente Então olha só, já se passou esse período Vou pegar aqui a minha sobremesa Vamos aqui tirar o nosso plástico filme Faz o teste do dedinho para ver se ele está consistente antes de desenformar E para facilitar Eu vou passar uma espátula em volta de toda a minha forma E olha só, para ficar mais bonitão Vou colocar aqui alguns moranguinhos por cima Totalmente opcional e a gosto E essa é a nossa incrível sobremesa cremosa de morango Ficou ou não ficou bonitona? Com certeza ficou muito bonita Mas é claro, vamos cortar para ver por dentro como ficou a consistência, a maciez e o sabor também Ficou super cremosa Espero que vocês tenham gostado dessa receita Se essa receita te ajudou de alguma maneira, por favor deixe seu gostei Se você é novo por aqui, se inscreva em nosso canal E deixe um comentário aí para a gente Um abraço e nós nos vemos nos próximos vídeos Tchau